Os supermercados de Presidente Dutra começaram a dar início às novas medidas de combate ao Covid-19, que foram editadas em decreto pelo governador Flávio Dino. O decreto impõe regras de atendimento e funcionamento. As medidas vão desde controle de entradas de clientes até o uso de máscaras por funcionários. Logo que começou, a gente já começou a usar. Procurei para comprar, não encontrei, mandei confeccionar. Todas estão usando. As medidas que o governo decretou agora, a gente já estava tomando todas. Colocar álcool 70 nos carrinhos, nas cestas, os caixas, abrir um, outro não. Eram seis, agora está abrindo só três. Os carrinhos, está à metade. E tem álcool gel na entrada, álcool 70, para o pessoal ficar passando nas mãos. A única coisa que não tem é uma pia fora na entrada, mas eu vou colocar hoje mesmo. As medidas se estendem a mercados, quitandas e congêneres. O novo decreto emitido pelo governador do estado diz ainda que os supermercados terão que reduzir a quantidade de carrinhos em cerca de 50%. As cestas também terão que ser reduzidas, assim como a quantidade de vagas nos estacionamentos. Diante dos riscos, a proprietária deste supermercado diariamente faz borrifação de álcool gel nos produtos de maior acesso aos clientes. Passa o dia com essa bombinha aqui, álcool 70 nos frizzes, nos pegadores dos frizzes, nas maquininhas dos cartões, nos carrinhos, nas cestas, e naqueles objetos que os clientes pegam mais. Aqui é álcool 70, né? Então os clientes toda hora estão pegando. Aqui são brinquedinhos de criança, que eles gostam de brincar, essas moebinhas, toda hora fica pegando. Eles não compram, mas ficam pegando. Acho bonito, engraçadinho. Aí eu tenho que ter cuidado de ficar passando de vez em quando. No município, a Vigilância Sanitária vem realizando visitas constantes nesses estabelecimentos. A ideia inicial é orientar. E em caso de descumprimento, o estabelecimento pode ser até multado. Nós estamos fazendo um trabalho de orientação a todos os supermercados. Tanto no uso de máscara de todos os funcionários, também o uso de álcool em gel, e também a questão do distanciamento entre os clientes nos caixas. É isso que nós estamos pedindo, porque muitas vezes chega reclamação no Ministério Público, né? E também é a nossa preocupação que trabalhamos na área da saúde, e também do nosso secretário, né? É um pedido do nosso secretário e também do prefeito, né? De estarmos sempre orientando tanto os comerciantes como a população, né? A respeito disso, né? Dessa pandemia que, graças a Deus, ainda não tem caso confirmado na nossa cidade, mas os casos é só aumentando e a preocupação, tanto nossa como do secretário e do prefeito, é de estarmos orientando para que ela não chegue na nossa cidade.